Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para você curtir, tá bom pessoal? Para você desfrutar desse show de artesanato. Muito obrigado pelo carinho de vocês que tem nos acompanhado esse tempo todo, tá bom? E você que assiste os nossos vídeos, mas não se inscreveu, se inscreva no canal, tá bom? Para nos ajudar. Agora eu vou deixar vocês com este vídeo belíssimo, tá bom? Acabou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, se inscreva no canal, tá bom pessoal? Faça um comentário, tá bom? Dê um like, compartilhe o vídeo para nos ajudar, tá bom? Gratidão a todos vocês. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.